Uma torta deliciosa que alimenta e ainda pode ser feita gastando bem pouquinho, cerca de 20 reais. Esta receita vem lá de Ituporanga, terra da cebola. Já perceberam o segredinho, né? Oi, eu sou a Solange, eu sou do Schwartz Produtos Coloniais, a gente é daqui da Bela Vista, Ituporanga. A gente serve o nosso café aqui para quem quiser vir nos prestigiar e eu vou ensinar hoje uma receita bem gostosa. Como aqui é a capital nacional da cebola, não poderia ser outra receita do que uma torta de cebola. E é bem gostosa, eu garanto para vocês. O pessoal vem aqui e não pode faltar de jeito nenhum. Eu vou passar os ingredientes, ela não é tão difícil de fazer não. Você pega duas cebolas grandes ou três pequenas e põe numa panela. Aí o importante é você cortá-la assim, ó, em rodelas, tá? Bem fininha. Não pica ela miudinha, tá? Que ele dá todo o sabor dela, tá? Até se for uma cebola menor, você pode cortar ela toda em rodelas, tá? Eu nunca fiz com a cebola roxa. Eu acho que até fica um pouquinho a cor, não vai ficar legal na torta, mas deve ser gostoso também. E junto com isso você vai pegar, dá umas duas colheres de manteiga. Eu aqui ela tá congelada, mas não tem problema, como ela vai pro fogo. Você põe dentro e põe ela no fogo pra fazer essa cebola ficar bem cremosa, tá? Já pode pôr um pouquinho de sal. Não muito, que vai um caldo de galinha aqui dentro, tá? Aqui eu já adiantei um pouquinho o processo. Aí a gente tem outra panela com creme, já que a gente pode adicionar o leite, tá? Aqui, ó, ela vai tá bem cremosa. Deixa eu pegar outra colher pra mostrar pra vocês. Ela tá quase desmanchando, ó, tá vendo? Ela fica as tiras, mas ela já tá bem diluída, assim, ó. Ela não pode sumir, mas ela tem que ficar bem molinha, tá? Bem cremosinha. Tem que mexer, porque como a... pode pôr até a água, até eu vou botando um pouquinho de água pra ela dando ponto, tá? Porque senão ela gruda por causa da manteiga. Aí você pode pôr um litro de leite aí dentro. E dá uma mexida, né? Ó, dá pra ver que ela já fica aqueles pedacinhos, mas depois quando vocês verem como fica, ela vai ficar bem gostosa. Aqui, depois de ter posto o leite, a gente põe também o caldo de galinha, tá? Pra dar só um saborzinho, assim, nele. Como a cebola é forte. E também põe três colheres de amido de milho, pra engrossar o creme. Ó, aqui tá quase dando ponto, ó. Ele já tá começando, é quase um pudimzinho, né? A hora que ele engrossar, aí pode pôr o creme de leite, tá? Uma caixinha pra esse litro de leite. Até pode, nesse momento, pode ser desligado, tá? Pra mexer o creme. Pra fazer, são três camadas, né? É uma de uma massinha que a gente vai fazer agora. O creme de cebola e o frango que eu refoguei. É só o peito de frango, tu corta ele. Refoga um pouquinho com o sal e um pouquinho de molho de tomate, massa de tomate, o que você gosta mais, né? E só pra ele dar um... quebrar um pouquinho a cebola. É só pra isso que ele serve, não é pra ser só frango, tá? Aqui o principal vai ser a cebola, o creme de cebola. Vamos lá agora pro creme que a gente vai fazer, que é a base. São três ovos. Se tiver ovo caipira em casa, fica mais gostoso. Três ovos. Aí já pode pôr duas xícaras de leite. Meia xícara também de óleo, não precisa pôr muito. Vai uma colherinha de fermento de bolo. E uma pitada de sal. Sal a gosto, né? Que você acha que vai servir pra não deixar muito salgado também. O trigo, daí tu vai colocando conforme tu vê que precisa pra bater. É pra ela ficar cremosa, tá? Vai de oito a dez colheres. Agora a gente vai montar a nossa torta. É bem facilzinho de fazer. Nós vamos pegar aquele creme que a gente bateu e vai colocar metade dele aqui dentro. Botou a metade desse creme, daí coloca o creme de cebola, tá? É mais fácil com uma concha pra ir colocando, tá? Pode colocar bastante, ser bem generoso com o creme. Porque ela é de cebola, então a gente não precisa poupar, tá? Daí a gente pega o frango agora. Coloca. Vai espalhando um pouquinho por cima. Também não é muito. É só pra quando a gente comer, a gente achar alguma coisa lá dentro, tá? Porque ela é de cebola, não de frango, tá? Não esquecer isso. É bem importante também. Se quiser dar uma sentadinha nele, assim, pra ser mais fácil pra pôr outro creme, tá? É mais fácil de trabalhar com ele, daí. Agora o restante do creme. Sempre é bom espalhar essa massinha pra daí a casquinha do frango não ficar de fora, sabe? E por último vai a farinha de rosca por cima, tá? Esconder essa massinha aí de baixo. Pode pôr não muito também, mas pra esconder ela, tá? Essa torta aqui a gente também tem que cuidar quando ir pro forno, pessoal. Que a farinha de rosca é bem danadinha. Ela queima muito fácil. Então fica de olho, porque senão ela vira carvãozinho. Já me aconteceu, tá? Assim, escondeu toda a massinha. Tá ótimo. Agora vamos pro forno. É pré-aquecido já, que é mais rapidinho daí, né? Depois de colocado no forno pré-aquecido, cuidar pro calor. Não tá muito alto pra assar em cima, porque daí ele vai queimar, tá? A farinha de rosca é bem delicada. 180 graus, em média 15 a 20 minutinhos, a gente já tem ela assada. Bem rapidinho. A torta agora tá assada, tá douradinha, ó. O dourador eu deixei um pouquinho ligado quando eu me dei conta, ó. Ela já tava bem morenona, tá? Não é preciso ficar nesse ponto, pode ser mais clarinha. Então tem que ficar sempre de olho na torta, tá? Porque é papo que ela já queima, tá? Vamos ter esse cuidado. Cuidar também que tá bem quente, tá, gente? Ainda mais por causa do creme, que daí ele não se queimar as mãos, tá? Vamos ver a textura da torta agora? Aí fica essa casquinha, né? Crocante por fora. Ela fica bem molhadinha, ó. Essa é a nossa torta de cebola. Muito famosa e bem gostosa. E se você não quiser fazer essa torta em casa, vem pro nosso café que a gente tem aqui, tá? Só os produtos coloniais dela, a Vista e o Poranga. Vem pra cá. Muito gostosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.